Essa chapada dele de fora da área do Renato Augusto é sacanagem E fala rapaziada, mais um vídeo aqui A Copa do Brasil está de volta e agora vamos aqui começar as semifinais Amanhã tem Flamengo e Grêmio, mas hoje vamos reagir a Corinthians e São Paulo Será que hoje o São Paulo consegue quebrar o tão sonhado Tabu? Vamos assistir esse jogo maravilhoso que eu espero que seja, né velho? Então já vem chegando, se você é novo aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, se inscreva Faça parte da nossa família, independente do clube que você torce E você é muito bem-vindo aqui nesse canal, certo? Então vem comigo e vamos embora para mais um jogaço, vamos lá Ei rapaziada, que situação agora, velho O Kaleri vai sair de campo, velho Sentiu o que parece a posterior da coxa E é uma pena, né cara? Ele está tentando correr ali, ó Dá até para ver ele tentando se esforçar, mas ainda assim Com dificuldades Pô, cara, é uma pena porque é um dos principais jogadores do São Paulo, né velho Olha o Calvo, quase tirou ali a zaga E é uma pena, né cara? Perdeu uma das atrações do jogo Mas é isso aí, cara, o Kaleri também tem tido um pouco de azar nesse fato de lesões aí, né? Olha que isso! Nossa, mano, que defesa! O goleiro trabalhou agora, ele finalmente, cara 32 minutos no primeiro tempo Rafael sofrendo trabalho agora Cara, que finalização agora do Renato Augusto, né? Quando ele encaixa, tem dúvida, não tem como aquele chute de fora da área Agora ficou um pouco parecido com a Micuda ali, mas enfim Boa defesa do Grêmio de São Paulo Acabou com o meio tempo, rapaziada Augusto do Indico acabou com o meio tempo O negócio está feio por enquanto, mas vamos embora Tomara que o segundo tempo melhore, velho Alguns momentos depois É claro Ó, que isso! Nossa, velho! Aí é foda, cara! O que que eu falei lá no primeiro tempo ainda, velho? Essa chapada dele de fora da área do Renato Augusto É sacanagem, velho! É clima do Flamengo, não tem jeito, cara! Que isso, cara! Que golaço, velho! Agora, gol do Corinthians, mano! Gol do Corinthians! Abre o placar e na chapada do Renato Augusto, hein, cara! Não tem jeito, né, gente? Ele é maestro demais, cara! É muita classe, velho! Ele desfila dentro de campo Imagina se esse homem não sofrer esse tanto com lesões, né? Olha, que isso, cara! Sensacional, cara! O Michael teve a leitura de jogo perfeita Tinha três em cima dele Aí chegou o Renato Augusto por trás E conseguiu ali fazer uma finalização que era perfeita Porque o Rafael, o goleiro do São Paulo Tava completamente posicionado pro lado oposto Aí quando a batida do Renato chega Ele tava muito atrasado pra poder pegar Não teve o que fazer A bola veio na rasteira ali Mas a bola veio perigosa, subvenendo Não teve o que fazer, cara! 1x0 o Corinthians pra cima do São Paulo, hein? E agora já começou com três minutos Superou o primeiro tempo inteiro Nossa, boa tirada Boa xingada do Juan Gio tocou do Luciano Trouxe pra cá Que isso? Entrou! Caralho! Que isso, velho? Caraca, mano! A bola batando a trave na coxa do Cássio Gol do São Paulo, velho! Caraca, mano! Agora o negócio vai ficar bom, gente Porque, cara, em 10 minutos de jogo Já teve coisa pra cacete nesse segundo tempo, cara Uma felicidade absurda do Luciano Na finalização, na trave, né? E o Cássio, a infelicidade do Cássio, né? A bola bate na trave nas costas dele Caraca, velho! Tá empatado o jogo do Luciano A bola bate... Mano, pro goleiro deve ser de foda isso aí, cara Deve ser complicado Porque não teve o que o Cássio fazer, gente A bola bate na... Confusão Bate no Cássio e entra Não teve o que fazer Um a um Tá empatado o jogo Agora vai pegar fogo, velho Ih, rapaz! E tá tendo confusão ali, hein? Tá tendo confusão Luciano Ih, rapaz! Chegou lá Caraca, vai ter uma confusãozinha ali, hein? Negócio tá ficando feio Que bola! Ih, que é isso? Nossa! Que isso! Mano do céu, gente! Que que é isso, velho? Gol do Corinthians! Que gol! Que gol! Que gol! Caralho, que bolaço, velho! Na moral Como ele domina a bola Na cara do goleiro ali, velho Bateu com raiva Caraca, velho Não tem jeito O fone de centro de casa É forte demais, né, gente? Pelo visto O tabu vai continuar, hein? Lançamento absurdo Acho que foi Foi do Murilo, eu acho, né, velho? É o que eu tô vendo aqui Cara, sensacional o lançamento Ele até tem a dividida Ele domina Aí, quem foi que tava ali na dividida Ele foi lá e bateu O que é isso, cara? É muita qualidade técnica, né? Quando o Renato percebe Que ele tá sozinho Ele não pensa duas vezes Ele bate pro gol Não quer nem saber Bateu forte pra Carvalho ali E o Corinthians faz dois a um Passa à frente do placar de novo E o Renato Augusto É mágico É poesia dentro de campo, né, cara? Olha o São Paulo pra cacete dele, cara Na moral E é isso, rapaziada Final de jogo, cara E esse segundo tempo de São Paulo O Corinthians foi muito quente Mano, foi top pra cacete E mais uma partida E o tabu do São Paulo Na Arena Corinthians aí Continua novamente, né? Então a coisa aqui Fica muito complicada Mas o Corinthians consegue Uma excelente vantagem Tem o jogo da volta do Morumbi Mas pelo menos o Corinthians aí Vai jogar pelo empate E ao São Paulo Cabe aí Tem todas as condições do mundo também De buscar aí uma reversão no placar E vai pegar fogo no segundo jogo E eu aguardo Vocês aqui no Conexão Flá Norte Pra gente aí Além de amanhã Grêmio e Flamengo Também acompanhar a decisão Desse segundo jogo Da Copa do Brasil, certo? Então, muito obrigado Você que ficou comigo aqui Até no final do vídeo Parabéns ao Corinthians Pela grandiosíssima vitória Tamo junto Até a próxima Valeu! Tchau! Tchau!